O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Quando começou logo essa promoção aqui no Nunes Contra? Essa campanha está desde março, início de março. Nós começamos com a campanha Troque o Óleo e Concorra a um cadeiro de praia e guarda-sol. Quais são as montadoras que usam esse produto? Hoje a Mobil é o primeiro abastecimento em várias montadoras. Dá para citar a Toyota, a Ford, como o óleo de primeiro abastecimento. Ou seja, o carro já sai com o óleo Mobil. Então, como é o primeiro abastecimento, não precisa nem falar da qualidade do lubrificante. É top de linha. Vamos ver essa caixa aí, vamos ver o que nós encontramos aí. Emerson da Cunha Emerson da Cunha Vai haver mais, tem mais promoção pela frente aí? A partir da semana que vem já tem uma nova campanha de outro parceiro. O mês passado foi a Moura, esses últimos dois meses foi a Mobil. E a semana que vem tem surpresa aí. Música Música Legenda por Sônia Ruberti